Mais uma vez aqui no município de Prata, nós estamos aqui ao lado da vereadora e presidente da Câmara Municipal, Verônica. Verônica, vamos falar um pouquinho sobre as ações da atual mesa, né? Como você comenta, é o desejo de fazer mais. Claro que por mais zero que se tenha, se tem vontade de melhorar na aquisição de equipamentos, na melhoria da área física do prédio. Existe esse pensamento da atual mesa, presidente? Existe. Ultimamente eu fiz a reforma do plenário. Ajeitei todas as cadeiras que estavam danificadas, comprei sala nova para a presidência, reformei uma sala para os vereadores, porque eu tinha uma sala só. E às vezes eu juntava oposição e situação e ficava, é, fulano está numa sala e o outro estava em outra. Aí eu reformei mais uma sala e deixei cada um, quando quer falar, não precisa um sair, porque é assim. Eu tenho um vereador que ele faz um trabalho dentro da, com o INSS, com essas coisas para a população. Então, se ele sair da sala para onde entrar, é complicado, porque quem perde é a população. Sem dúvida nenhuma. Não sou eu que perco. Não sou eu, Verônica. E a Câmara, lembrando, presidente, que a Câmara é a casa do povo. Exatamente. Aí o que é que acontece? Aí eu fiz essa sala, porque eu também tenho uma vereadora, que ela é do sindicato, dos trabalhadores, na agricultura. Ela tem associações. E eu quero que ela faça o trabalho dela também, porque ela trabalhando, ela está orientando o homem do campo. Não, o trabalho dela é espetacular na agricultura. E temos outros vereadores que atendem o pessoal da zona rural, o pessoal da zona urbana. E essas pessoas, eles carecem que a gente tenha um bom atendimento para que eles sejam bem atendidos, não só na Câmara, como em qualquer repartição pública. Muito bem. Isso é uma iniciativa extremamente louvável. Você nos informou antes do início dessa entrevista, Verônica, que já por três vezes foi eleita, é vereadora, claro, pela vontade soberana desse povo maravilhoso aqui do município. E que faz um trabalho social, se dedicando mais a duas datas importantes, que é o Dia das Mães e o Dia das Crianças. Como o Dia das Mães já passou, quais são as expectativas agora para o Dia das Crianças, vereadora? Hoje, o Dia das Crianças eu ando na zona rural, levando tudo o que eu faço para o pessoal da zona urbana, eu levo para a zona rural. Eu levo balas, sorvete, lembranças, o que eu faço para uma, eu faço para outra. E no dia 12, eu reúno tanto da zona rural como da zona urbana, aqui em frente à Câmara, e a gente faz um evento. Mas eu tenho muitos colaboradores, o senhor prefeito me ajuda, os vereadores, amigos, amigos me ajudam, meus sobrinhos, meus filhos. Então, é assim, é quase que uma, que unânime o pessoal na ajuda. Vêm os professores, me ajudam também, porque a gente faz isso, eu já faço há mais de 20 anos. Muito bem, é um trabalho realmente feito por amor à causa, né? É, se você olhar, se você olhar na minha rede sociais, você vai encontrar muitas fotos, muitas fotos. No documentário, né? Muito, tanto no Dia das Crianças, como no Dia das Mães. Verônica, com relação ao prefeito, você falou aí também o apoio do prefeito? Então, do seu ponto de vista institucional, Câmara e Prefeitura, no município de Prata, trabalham unidos em harmonia? Não, estou fazendo de tudo para que isso aconteça, mas tem acontecido. A gente tem quatro vereadores de oposição, mas que eu trabalho, que a gente discuta os projetos, quando é para o povo se beneficiar, com certeza, olha, é sempre unânime a votação. Todos são aprovados? Todos são aprovados por unanimidade, quando tem alguma ressalva, a gente pede que eles façam emendas, façam alguma coisa para que seja ampliado, melhorado, porque isso quem ganha é o povo, né? Uma oposição é responsável. Muito, muito, muito. Todos que fazem a Câmara hoje, hoje a gente tem um trabalho louvável. Não tem discussões de briga, tem discussões que levam o melhor para a população. Não adianta eu dizer que está 100%, não. Falta muito para 100%, mas o que dá para a gente melhorar, a gente tem melhorado. Vereadora Verônica, uma liderança aqui no município de Prata, três vezes eleita vereadora, atualmente presidente do Poder Legislativo. As eleições estão se aproximando. Como é que está aí o apoio dessa líder aqui do município de Prata? Já pode falar aqui, através de Porta e Imprensa, os candidatos aos quais você apoia? Olha, eu estou com o Genivaldo, a gente está junto com os vereadores. Genivaldo, prefeito. Todos os vereadores de situação, a gente está junto. Os candidatos que ele está apoiando, a gente forma um grupo e esse grupo está unido. Acompanha. É, particularmente, eu só digo que não adianta, se ele não votar no meu candidato a presidente, eu voto, porque eu voto em Lula. Esse é o meu candidato, é o que eu acho que é o melhor para o Brasil, que é o melhor para a população. Principalmente nós, nordestinos, que somos carentes. Carentes até de afeto, né, e de respeito. Então é isso que eu quero. Então o meu candidato, que é 100%, é Lula. E o resto, prefeito, a gente está aí falando com os candidatos. E o que for melhor para a Paraíba e para a Prata, a gente, com certeza. E o candidato da gente, a deputada estadual, é Chico Mendes, o nosso candidato.